Oi meninas, olá meninos, como estão vocês? Vocês estão bem? Eu tô bem, graças a Deus. Agora já são oito e pouco da noite, tomei um banho, né? Jantei, esquentei uma comidinha que tinha pronta, já tava pronta. E vim aqui lavar essa loucinha e conversar um pouquinho com vocês. Hoje eu fiquei deitada a maioria do tempo, porque uma dor no corpo, meninos, uma dor nos braços, uma dor nas pernas, sabe assim, nos músculos, não sei o que que tá acontecendo. Não sei se é crise de fibromialgia, a gente fica triste, né? E daí a fibromialgia que é emocional, piora, né? E eu também quero falar pra vocês que tenho que preparar umas coisinhas minhas, que eu vou, eu vou viajar. Se Deus quiser, esse final de semana eu vou, eu vou viajar, vou pra Maringá, vou resolver umas coisas pendentes que tem lá, né? Resolver o problema do carro, e no dentista também, ver se eu vou no oftalmologista. Vou igual o Mike, o Mike não vai ficar não. Mas a Monique eu vou deixar ela aqui em casa e vou pedir pra Jaqueline cuidar dela pra mim, né? Porque é muito complicado, deixa eu arrumar aqui. É muito complicado eu levar a Monique. A Monique, ela não fica bem na casa dos outros. Ela não é, como é que eu vou dizer pra vocês? Ela não é muito sociável, não. Ela não gosta de se enturmar, não. Né? Ela é mais na dela. Ó, vou passar um bom bril aqui nas panelas, que não tá muito bonita as minhas panelas, não. Então, a Monique, ela não é muito sociável, assim, ela não se enturma com as pessoas. Se eu vou pra casa da Maiara, ela só fica escondida. Na casa do Fábio também é a mesma coisa. Eu fui pra São Paulo aquela vez com o meu bem, vocês lembram, né? Deu até fungo nas orelhas dela, de tanto que ela fica escondida, não toma sol. Né? E daí, faz mal pra ela ficar muito fechada, né? Então, eu prefiro deixar ela em casa, pra que pelo menos ela tá no cantinho dela, né? A Jaqueline cuida dela pra mim, né? Dá comidinha, deixa a porta da casa aberta, pra ela sair, entrar a hora que ela quiser, né? E daí, a noite, ela fecha. Mas durante o dia, a hora que ela estiver aí, ela deixa as portas, a porta aberta, pra ela ficar entrando e saindo a hora que ela quiser. Então, meninos e meninos, eu... Eu coloquei o vídeo aí pra vocês, né? Dos meninos que tiveram aqui esse final de semana. Foi muito gratificante a visita deles pra mim. E... Aquele café que eu distribuí, né? Pras pessoas em situação de rua, né? Gente, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu chorei muito. Porque a gente, muitas vezes, a gente reclama da vida, tendo tudo, né? Aí você sai, se depara com as pessoas do jeito que a gente viu, eu e o Vitor e o Jefferson. É de cortar o coração, viu? Como que nesse mundo, como é que as pessoas vivem numa situação daquelas, né? Situação de rua, que não tem casa, não tem comida, não tem um teto pra se cobrir. Na verdade, não tem nada, né? Não tem roupa, não tem cobertor. Inclusive, até pediram cobertor pra mim. Roupa de homem, mas eu não tenho, né? Pra mim oferecer. Tem muitas pessoas que... que tá ali por opção, né? E outras não. Outras é a condição que... que não tem, né? Não tem condições. Então, foram excluídos da sociedade, né? Foram excluídos da família, muitas das vezes. Então, é uma... É muito bom a gente poder fazer as coisas pra ajudar, né? As pessoas, né? É muito bom. Mas... É muito triste também a gente ver um ser humano numa situação daquela, né? Com cheiro de bebida, sujo, né? Eu vi já a gente lá molhado, dormindo no molhado, porque tava chovendo, né? E... é muito triste. Fiquei, assim... Muito chateada com a situação do ser humano, né? A gente tem que pedir a Deus por eles, né? Que tão naquela situação. Porque... A gente que nunca passou por aquela situação não sabe como que é. Nunca viveu na carne, né? O que é a situação da pessoa na rua sem uma cama pra dormir, sem um teto, pra agasalhar da chuva, do frio, né? É complicado. Olha, essa frigideira, gente, queimou. E agora é muito difícil. Haja braço, né? Pra poder limpar, né? Mas... Eu gosto das coelhinhas tudo brilhosinho. Mas, ó... Vou falar a verdade pra vocês ultimamente. Eu não tô tendo mais força. Não sei se porque eu ando muito abalada com a situação que eu tô passando, né? Não sei se... Se eu tô deprimida da situação que eu tô vivendo complicada, né? É muito difícil pra eu... Pra eu seguir, né? Minha vida sozinha. É muito... É muito triste, gente. Tô sem força pra nada, sem coragem, sem vontade. Fale? Oro, peço muito a Deus pra me abençoar, pra me dar... me dar ânimo. Vai ficar tão difícil. Tá muito difícil. Só... Só se apegando com Deus mesmo, né? Peguei aqui, meninas, ó... umas frutas aqui, ó, pra eu lavar. Né? Manga. O abacaxi, né? Lavar com a escovinha bem lavadinha. Pra eu pôr na geladeira que amanhã eu vou... Eu quero descascar ele e fazer ele na frigideira. A gente põe margarina na frigideira. Sabe aqueles abacaxi que a gente faz? Que a gente come nos restaurantes? É uma delícia que... Eles servem com churrasco, né? Então, fica igualzinho. Vocês fazem na frigideira. Corta as rodelas. É... Unta a frigideira assim, ó, com margarina e põe as rodelas e deixa dourar. Depois que tiver douradinho de um lado, vocês viram e doura do outro. Nossa, é muito gostoso. Amanhã eu quero ver se eu faço. se eu fizer amanhã ou sábado, né? Mas eu já vou lavar e já vou guardar na geladeira porque a hora que eu for fazer já tá lavadinho prontinho, né? E é isso, meninas. Eu... lavando essa louça aqui, né? Pra adiantar pra amanhã cedo porque tem bastante coisa pra fazer. Né? Eu tava mexendo no meu roupão e tirando umas roupas lá que eu vou doar separando, né? e separando as roupas que eu vou levar também, né? E daí... amanhã já fica mais fácil pra mim, né? Se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Deus vai abençoar a minha viagem que... vai dar certo de eu fazer um negócio que eu quero vender o carro, né? Na verdade eu tô indo lá pra Baringá pra mim pra ver se eu vendo o carro compro outro eu tenho que organizar minhas coisas pra acabar de pagar umas contas que eu tenho né? E é isso Mas aí conforme eu vou fazendo vou organizando eu venho aqui colocar vocês a par, né? Porque vocês é a minha família não é verdade? Então vocês têm que ficar a par das coisas que eu tô fazendo até pra me ajudar, né? Uma palavra amiga incentivo não é verdade? Porque a gente sozinho a gente não sabe muito bem como fazer as coisas não E tendo uma palavra de incentivo um apoio de alguém é melhor, né? É melhor é muito bom Graças a Deus que eu tenho vocês pra me ajudar pra eu continuar seguindo em frente porque eu vou falar a verdade pra vocês não é fácil não não é fácil Olha, eu lavo com a escovinha mesmo, ó tá vendo? Lava bem lavadinho porque depois da casca eu faço o suco ou então enxaga abacaxi, né? com oitelã ou suco com oitelã fica muito bom eu lavo bem lavadinho, ó põe pra escorrer e a manga eu lavo com sabão mesmo, ó e a bucha pega a buchinha e lavo com sabão mesmo porque ela vem assim parece que com verniz uma colinha essa manga é uma delícia comi uma hoje na verdade eu cortei ontem, né? acabei de comer hoje porque uma inteira dessa pra mim é muito grande e a metade ontem é a metade ontem aí vou pôr na geladeira eu não fui no mercado porque vou viajar, né? daí eu não preciso estar comprando coisa como que a queimação de coisa ainda na geladeira é uma limpada nesse fogão que tá em estado de calamidade tô indo lá querendo pet meninas comprar ração pro Mike tá ali no portão querendo ir mas não tem como eu levar, né? não tem não tem quem cuida dele pra mim pra eu entrar nas lojas, né? eu vou ir lá comprar ração trocar uma calça que eu comprei pra Bianca, né? que veio com defeito e eu tô indo lá mas logo eu volto porque ele ficou chorando vou rapidinho e daí, gente fala pra mim vocês estão gostando dos vídeos? dos conteúdos que eu tô postando da minha vida o que acontece o que não acontece das visitas das viagens né? e eu faço o que eu posso pra agradar vocês tomara que vocês gostem vocês são tudo na minha vida, né? porque sem vocês eu não sou ninguém sozinha não tem com quem conversar só tem o Mike e o Mike e Deus, né? eu não tô sozinha lógico que não eu digo sozinha eu eu ser humano comigo, né? mas ainda bem graças a Deus glória a Deus que eu tenho vocês na minha vida que eu posso conversar com vocês, né? e sentir a companhia de vocês comigo isso é maravilhoso mesmo com chuva o povo vai passear, né? cheguei aqui meninas no centro vou lá na loja trocar a peça que eu comprei né? olha que bonitinha a lojinha aqui tem os tecidinhos bonitinhos tudo pra criança bolsinhas que belezinha vamos lá vamos lá então deixa eu contar pra vocês uma coisa esqueci a máscara lá dentro do carro tô voltando pra pegar preocupação, né? tanta coisa pra fazer o Mike ficou em casa chorando e eu fico eu fico preocupada de deixar ele daí ó o que acontece a cabeça não dá conta de pensar muita coisa, né? peguei a máscara uma máscara pendurada bem na minha frente e eu ainda esqueço olha aqui meninas que coisa mais linda no mundo olha quanto, olha ai meu Deus e o coelhinho olha lá é o trinca-ferro o nome daquele parceirinho agora vamos embora menina embora porque o Mike ficou sozinho em casa agora eu vou fica com pressa e fome também, né? o moço ali da oficina parou pra ficar olhando e eu filmar parece que eu tô fazendo um pecado mortal né? o gato né? estranha tudo deixa eu passar esse caminhão dois caminhãozinhos olha o cabalinho ó tudo lindinho né? ah moço deixa eu ir o meu filho tá me esperando né? vamos embora pra casa porque a obrigação nos chama né? ai ai tantas coisas vou fazer tem que dar banho no Mike arrumar mala é arrumar mala vou viajar se for quando quando que é só ficar em casa trabalhando né? não ai meninas ó eu espero que vocês tenham gostado desse videozinho curto tá? vocês sabem que eu amo vocês do fundo eu amo vocês do fundo do meu coração que peço que o divino filho que o santo esteja presente na vida de cada um de vocês tá? e que eu amo vocês desse tá? amanhã beijo grande dê seus likes compartilhe tá? e vai lá no meu instagram neidemachado5 meu facebook neidemachado beijo grande e até o próximo vídeo ou vlog